Fala galera, estou aqui fazendo esse vídeo aqui, esse nut, esse netbook aqui, que é um tablet da raça positivo, ele é um netbook, é aquele ZX3020 positivo, isso tá dando uma bolsa que legal aí, que que acontece, eu vi alguns vídeos na internet aí, que ensinou como é que tu atualiza para o Windows 10, mas eu achei bem melhor fazer a formatação dele, que é muito melhor e é muito mais rápido, tá, ele vem com o Windows 8.1, tá, você vai entrar aqui na, para entrar na BIOS, você vai apertar o delete, tá bom, ó, CC e a BIOS, aqui é a hora, só vou pedir perdão para vocês que é do barulho um pouco aí que meu filho tá aqui vendo um desenhozinho aqui, então tá fazendo uma baguncinha aqui, aqui no Security Bolt, vocês vão desabilitar, tá, deixar desabilitar e aqui no costume, então deixou aqui show, beleza, certinho, aqui tá vendo ó, já tá aqui já ó, o pendrive aqui já, que é o Bolt do pendrive no Windows 10 que eu fiz, ele botou aqui o, o pendrive em primeiro lugar, só apertar aqui ó, pra cima ó, apertou ó, se tiver embaixo ó, assim ó, você bota pra cima aqui ó, aperta enter no teclado mesmo que vai gerar, tá, aí você bota o teclado pra cima ó, pra dar com o Bolt primário, tá, acabou, F4, pra salvar e sair, deu F4, apertou enter, acabou ó, Netbook, dado positivo, se quiser pode apertar F11 aqui também ó, tá, apertou F11, vai aparecer sua tag aqui ó, você coloca na sua opção que você quer, que no caso aqui é o WINDOWS, o SanDisk que é o meu pendrive de Bolt que tá ali, dê o play aqui ó, tá aí ó, tá meio ruim porque a lápada aqui tá meio esquisita, deixa eu ver se consigo acertar aí, isso aí ó, deixa eu sair da frente também né, na frente da lâmpada, é o Positivo Duo ZX320, é um netbookzinho bom, peguei ele há pouco tempo agora aqui e estou gostando de usar ele, eu vou fazer aqui a instalação do sistema operacional Windows 10, que acelera um pouco mais esse netbook, que é um teclado, meu filho gritando aí no fundo, para vocês poderem ver que eu disse, aqui deixa normal português, português brasileiro, avançar, instalar, que é a normalidade que a gente usa, aconselho a vocês fazerem isso com ele ligado na tomada, no carregador, estou até fazendo sim, mas ele está carregado, mas daqui a pouco vou colocar o carregador aqui, porque a minha esposa está usando para carregar o celular dela, ele está iniciando a instalação, dá início a instalação, você aguarda um pouquinho, porque realmente não tem jeito, ele é devagar um pouco, porque ele não é um notebook, ele não é um 8GB de memória, então é um 4.5, mas é um netbookzinho tablet bom, é bom de usar, é gostoso de usar, é fácil acesso, não tem muita coisa para poder se fazer, vou dar uma paralisada, daqui a pouco eu volto. Isso aí gente, acabou lá, vai aparecer a tela aqui para você aceitar os termos do Windows, apertou para aceitar os termos, avançar, avançou, vem personalizar, aí aqui você vai escolher todas as partições para você ter onde está lá o Windows, senão você não vai ter, você vai escolher esse aqui primeiro, que é a primária, que é lá onde está o sistema alocado, vai escolhendo tudo, só você escolhendo tudo, porque ele tem um HD muito pequenininho, o HD não é uma memória no caso, uma memória interna de 16GB, é como se fosse um tablet né, mas, é um tablet com um teclado, na realidade isso aqui né, e é bonzinho de usar gente, não é devagar, o Windows 10 então ele fica bem aceleradinho, então vamos lá aí, vocês podem ver aí o, esse positivo do uso aí funcionando, legal, demora um pouco que eu expliquei né, agora vamos fazer a forma da instalação do sistema operacional, clicou, agora é com ele, tá galera, olha lá, ela está formatando, daqui a pouco eu volto hein, como eu falei galera, olha só, tá vendo, demora bastante, porque ele tem 16GB de memória interna, 1GB de memória RAM né, e no OneDrive ele tem 1TB né, mas, é um notebookzinho bom tá, processador dele é o quad-core, tá, é bonzinho, a tela dele também é fácil, muito fácil de você usar ó, tem um tecladinho dele aqui, deixa eu ver a final de novo ó, tá vendo ó, tem um tecladinho dele aqui ó, tá vendo, mas também não dispenso também meu bom PC de mesa tá galera ó, tá aí o PC de mesa, tá aí ó, PCzinho bom, bom de usar tá, aqui também as fiaradas de manutenção que eu faço ó, bom, tá, daqui a pouco a gente volta aí, pra poder mostrar pra vocês como é que ficou. É isso aí galera, tô aqui de volta com a formatação que eu disse que ia fazer, né, tá aqui o tablet, eu disse que ele ia fazer, que ele ia terminando, ele ia mostrar pra vocês, tá, eu tô aqui na frente da luz, a luz tá atrás de mim, tá bom gente, então vai ficar um pouco meio estranho aí, meio que escuro, uma sombra passando, essa sombra sou eu, porque a luz tá aqui atrás, por trás de mim, então, eu até tentei fazer aqui uma, uma luz secundária, pra ver se dava certo, só que tá vendo, vai ficar muito, muito esquisito isso aqui, muito estranho essas coisas aqui, então, melhor deixar assim mesmo, que dá pra poder ver. Mais uma vez, eu quero pedir a vocês aí, desculpa aí, porque, meu filho deu uns gritos aí na, na gravação aí, e, mas eu creio que vocês conseguiram ver direitinho, aí, a, o que foi feito, tá tudo funcionando direitinho, ó, tá, o load tá funcionando, ó, já estalei os drives, está no Bluetooth, tá vendo, o Bluetooth instalado, tá, só não consegui ainda, ativar ele aqui, tô falando um pouco baixo, porque tá tarde, tá todo mundo dormindo aqui, e eu tô aqui gravando, essa videoaula, que nem um aluco, né, mas vale a pena, vale a pena, porque eu sei que, vai ser proveitoso, só não tá ativado ainda, tá vendo, porque eu não ativei ele ainda, mas, daqui a pouco eu ativo, o importante aqui, é explicar pra vocês, como é, tem que se fazer isso, né, é, instalar os drives aqui, espera um pouquinho aí, galera, que eu vou ligar aqui, mano, no outro computador aqui, o outro HD externo, aí, pode tá fazendo aqui uma, pode tá fazendo aqui uma, pegando um arquivo que eu vou precisar aqui, tá nesse HD, de passar para o pendrive, né, mas é isso aí, gente, o notebook, o notebookzinho, ele é bom, que nem eu falei, tá, é um notebook que não é, é, algo que você vai, vai ter muito armazenamento interno, porque ele só tem 16GB, porque ele também é comparado a um, a um pendrive, né, eu vou pegar aqui o ativador do 1.2.10, eu vou passar ele para o pendrive, deixa eu só ver qual é, aqui, o armazenamento, que eu tenho que botar, será que ele é o último, ele é o último, ele caiu por último, então, vamos lá, vamos pegar aqui, o, o ativador do 1.2.10, para poder mostrar a vocês também, já, ativando esse 1.2.10, vou esperar copiar aqui no computador, até copiou, rapaz, foi rápido demais isso, hein, e foi rápido, então, deixa eu só injetar aqui o meu pendrive, injetei, eu quis fazer essa aula mais curta possível, mas, como não deu, não tem jeito, né, vai ficar um pouquinho grande aí, mas vai valer a pena, você vai ter êxito aí no que você vai estar fazendo, antes de eu fazer isso aí aqui, gente, eu quero fazer o seguinte com vocês, para vocês poderem ver, porque para instalar o driver desse notebookzinho aqui, vocês vão tomar uma coçinha aí, tá, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, tá, o que vocês vão fazer primeiro, antes de vocês instalar esses drives desse notebook, vocês vão vir, é, aqui, ó, em todas as configurações, vocês vão vir aqui, ó, tô segurando a câmera aqui, mesmo tempo, e fazendo, e atualizações e seguranças, ó, deixa eu ver, ó, deixa eu ver vocês direitinho isso aqui, tá, atualizações e segurança, e vocês vão vir em recuperação, tá, vindo em recuperação, vocês, deixa eu ver se eu fiz certo, isso mesmo, vindo aqui em recuperação, vocês vão clicar aqui, e vão colocar aqui para ele reiniciar, inicializações avançada, vocês vão colocar para ele reiniciar, ó, ele vai reiniciar, quando ele reiniciar, gente, ele vai abrir uma tela, essas opções aqui, ó, escolha uma opção, continuar, sair e tal, você vai vir aqui, ó, em soluções, solução de problemas, clico aqui em solução de problemas, você vai vir em opções avançadas, opções avançadas, certo, configuração de inicialização, ó, cliquei, o que que vocês vão fazer, isso aqui vocês vão desabilitar os drives que já vem no notebook, já com assinatura, tá, o que que acontece, vocês vão desabilitar, porque os drives que vocês vão estar lá, vai estar lá nele, alguns não vão estar assinados, então você vai ter que ficar habilitando um montão de coisa, para você não passar por isso, você vai vir aqui, clicar em, em reiniciar, reiniciou, você vai estar desabilitando todos os drives, é, a, 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 no caso, a autorização para estar lá drive sem assinatura, que essa é a realidade, né, porque os drives são deles, tá, gente, do, 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 do netbook, do notebook, mas tem uns que não tem assinatura, então é necessário que você faça isso, tá bom, eu vou que tá voltando, fazendo tudo aquilo que eu disse, aí, vocês vão pegar o, o, o pendrive com os arquivos, tá, vão ficar, dobro drive, e com os drives, tá, do notebook positivo, do, tá, aí vocês vão vir aqui, ó, vão clicar aqui, ó, no DD, vocês claro que exatamente, vocês vão abrir o pendrive de vocês, né, que nem o meu tá aberto aqui, ó, vão apertar aqui, ó, vão clicar aqui, ó, dobro drive, e vão clicar no DD, vão vir no restore, vou restaura, né, Restaura, vocês vão botar localizar backup, outro backup, outra localização no caso, e vamos lá buscar lá o drive, que o meu está no próprio pendrive, o próprio pendrive esta pastinha, na via drive depositivo, e vai dar um ok para poder instalar, eu não vou instalar porque o meu já está instalado, ele vai começar o processo de instalação de backup de drives, então gente é isso ai, espero que tenha ajudado vocês ai, depois que ele instalar esses drives, ele vai reiniciar, ou vai pedir você reiniciar, ele pedindo você reiniciar que seu notebook vai estar com Windows 10, tudo funcionando, está direitinho, nada fora do lugar, pode ver aqui, olha só isso ai, que legal, tudo, atualização de velocidade, tudo certinho, novo alarme, já vem atualizado, tem uns jogos aqui meio doidos, mas isso aqui depois eu tiro, pode ver gente, tudo certinho, eu aqui também, claro que vou pegar também aqui, já que eu estou aqui, já, eu não queria deixar esse vídeo muito grande não, mas já vou ativar o Windows, né, com esse, com esse programinha que a gente tem, para ativação do Windows 10 e do Office, tá, ai galera, clicou, aceitei, vamos ver se vai precisar de estar algum programa secundário aqui, esqueci de desativar aqui o meu antivírus, mas beleza, daqui a pouco eu converso com ele, o negócio é ativar aqui, ah, vou abrir ele aqui, e vou tentar desativar ele aqui, antes que aconteça ali, para ele não prejudicar na minha ativação, ai, beleza, conseguir, vamos ver aqui se está tudo certinho, esperando aqui, para ver se vai dar tudo certo, está finalizando a instalação, né, espero galera que eu tenha ajudado vocês aí, qualquer dúvida vocês deixam embaixo aí no, do vídeo aí, nos comentários aí, dá um likezinho, eita galera, se inscreva no canal aí, que eu sou novato no YouTube, mas, a nossa intenção é ajudar, tá, dá um likezinho aí, por favor, tá, dá uma, se inscreva aí, aí, tá vendo galera, ó, ativado, acabei de ativar aqui, para vocês poder ver, deixa eu ver se vai dar um foco aqui, muito perto, né, aí, ativado, tá vendo, Windows 10 Pro, tá, e depois eu vou estar postando um vídeo, como é que vocês conseguem transformar o Windows, o Windows, saindo online, em, eu acho que falei certo esse negócio, né, em Windows 10 Pro, valeu galera, tem a chave da ativação, e vou deixar para vocês aí nos comentários aí, na descrição do vídeo, tá, dá um like aí, galera, se tiver alguma dúvida, vocês, vocês pegam aí, perguntem aí, por favor, que eu sou novato aí, que nem eu falei, mais uma vez, quero pedir vocês perdão aí, pelo meu filho, que deu de grito aí, na hora que eu tava fazendo a filmagem, tá, mas, assim mesmo, né, a gente tá começando, tá, galera, é isso aí, espero que eu tenha ajudado, tá, não jogue o seu notebook fora, porque é um notebook bom, tá, gente, eu vou que ativar também, que já o meu antivírus de uma vez, que está desativadas, e ele tá aqui me perturbando, que tá aparecendo aqui, pra mim poder ativar, e até ativou umas coisas ali já, eu vou ativar agora aqui, e vou colocar, pra ele poder fazer uma examinação aqui, só pra ele não ficar, com essa, me perguntando essas coisas toda hora, tá, valeu galera, até a próxima aí, espero que vocês aí, dê um like aí, que gostou aí, e deixe aí seus dúvidos no comentário, que eu respondo assim que eu puder, porque a nossa vida é uma correria, se inscreva no canal aí, tá, sou novo, mas a nossa intenção, que nem eu falei, é ajudar uma outra aí, galera, fiquem aí com Deus aí, até a próxima.